Igor Kramer trazendo informações do acidente que começou com a perseguição da Guarda Municipal. Conta pra gente. Pois é, Nader, é o seguinte, a equipe da Guarda Municipal fazia patrulhamento de rotina ali na cidade de Maringá e aí, parando ali na Avenida Duque de Caxias, percebeu que um veículo, o Gol, estava fazendo zigue-zague no meio da rua e alguém estava abrindo a porta e fechando a todo momento. A equipe parou no semáforo e perguntou se estava tudo bem. Nesse momento, o motorista do veículo acelerou em fuga e começou aí uma perseguição. Quando foi ali na Avenida Erval, o motorista avançou o semáforo e aí acertou um outro carro, acertou uma caminhonete nessa fuga. A motorista da caminhonete que foi acertada perdeu o controle da direção e na imagem mostra, foi filmado por uma câmera de monitoramento e bateu contra um estabelecimento comercial, Nader. A batida foi ali forte porque ela não estava esperando. Após a colisão, o motorista do Gol abandonou o veículo e saiu correndo. Segundo informações de testemunhas, ele estaria segurando uma arma de fogo. Populares informaram a polícia essa informação. No Gol estavam duas mulheres, um bebê de quatro meses e um menino de três anos. A mãe e as crianças foram levadas para o hospital universitário em Maringá e também a outra mulher passageira foi levada para o hospital metropolitano de Sarandi. Já a condutora da caminhonete, uma professora de 69 anos de idade, que nada tinha a ver com tudo isso, ficou presa às ferragens, viu, Nader? E precisou ser resgatada pela equipe do Corpo de Bombeiros. O acidente mobilizou equipes do SAMU, Corpo de Bombeiros, SEAT e claro que a polícia agora vai investigar este caso para tentar identificar e localizar o motorista do veículo Gol, Nader. Tá aí. Igor Kremer trazendo as informações com a gente. Obrigado, Igor. Obrigado.